Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que me pegamos na varanda. Olha a gente ando aqui pra poder jogar lá na varanda. Já tem sabão lá, eu acho que já tem sabão lá. Aqui não tem piscina, então vamos de varanda mesmo escorregar na varanda. Bota ali um negocinho dos irmãos. Tá tudo molhado. Olha isso. Meu Deus, vai arranhar a barriga, coitado. Sabe o que seria bom? Se a gente jogasse uma lona aqui assim, olha. A lona escorrega mais, é. Pegada. Vai. Cuidado. Cuidado pra não machucar na parede. Um. Nunca eu. Tchau. Lona escorrega, tá trancinha... Legenda por Sônia Ruberti